e sejam bem-vindos a mais um vídeo pessoal de estúdio com mais um vídeo mas vamos fazer o seguinte vai ser revelado aqui alguma ilha nova é a ilha dos míticos e né o nome que daí da estrela livro in the dream é um sonho né e eu eu acho que ele vai se chamar ilha dos sonhos talvez eu não sei aí cara os monstros que vão ter nessa ilha o que é muito estranho com certeza vai ter que jubi stromboling e o eaustrich né com certeza mas eu não sei se vai ser só eles e você vai ter outros míticos lá esquece também porque a gente tem outros míticos revelados e da água da terra não tem ainda então eu não sei se essa ilha só vai ter três míticos por enquanto até ter lançado o resto dos míticos ou se vai ter monstros completamente novos ou se os míticos de água e de terra vão ser revelados já nessa ilha eu não sei e para mim eu acho eu acho que eles iriam lançar os míticos de águas de água e terra mesmo jeito lançaram os tromboling pela comunidade né dizendo como que a comunidade quer que eles sejam mas vamos ver né a estrela começará em breve e quando começar eu tô aqui de volta para ver com vocês bora bora 10 9 8 7 6 5 4 3 2 meu Deus do céu e a lua mítica e o castelo velho de frio o tromboling dormindo ok eaustrich dormindo e o que eu termino também ok todos os sonhos deles se juntaram sonhos míticos se juntaram e e aí e aí e sonhos deles se coletiram e aí Eita, mano, caiu, é ilha nova. E que é isso? Esse é um monstro, mano, é um monstro de concept art. Ele é um concept art, eu não lembro de quem. Ele com o Yawstrich te dá o quê? Mano, é um mito de onde isso aí? É um mito, tá nele de mito. Não parece ser da água. Que que é isso? Que monstro esse? Um copo, Melo? Caraca, que lindo. Olha... Uh! As novas decorações. Nossa, vai ter constelação também, será igual o Celestia? Mythical Island, Ilha Mítica. Tá, e esses dois são o quê? Ai, a equipe, a equipe reagindo. Agora, o que? Nós vamos pensar de algo. Sim, nós vamos pensar de algo. Eita. Eita, vai abrir o olho. Abre o olho aí, vai. Vai, passarinho. Ih. Ilha de plantas, abriu o seu olho. Mano, esse é um momento épico, gente. Vocês estão ligados? Dez anos. Ano do aniversário. Não é mais mês, não. É o ano do aniversário. Então, é pra gente esperar muito mais que isso. Cara. Vamos abrir o jogo pra ver se tem alguma novidade. Vamos lá, o jogo tá pra atualizar. Bom, gente, eu acho que o gatinho vai ser da Ilha de Ar. E a coruja da Ilha de Ar. É. Não faz mais sentido. Você esperou o mês todo. E agora estamos prontos pra realizar seus sonhos na Ilha Mítica. Essa paisagem onírica é o destino final para os míticos que você cria nas Ilhas Naturais e de Fogo. Bem como o lar de Gatalizador e dos Sonhos Míticos Exóticos. Durante a conclusão do nosso evento do mês do aniversário, os três primeiros sonhos míticos estão fazendo sua estreia. Um de cada vez, começando com o Esportal. Sonhos Míticos. Eu acho, então, que o Gatalizador, ele é o Mítico da Ilha de Ar. E que, se você juntar o sonho do Gatalizador com o Yawstrich, como foi mostrado lá no trailer, dá aquela coruja. Então, eu acho que é isso. Vamos ver a tela de carregamento, vamos ver... Vamos ver tudo aqui, gente. Caramba, né? Eu vou ter até que reiniciar o jogo pra gente ver a tela de carregamento, porque ela baixou os novos arquivos agora. Sempre assim, né? Então, quando dá 100% ali... Ó, deu 100%. Então, a gente faz aqui, a gente fecha o jogo. A gente fecha aqui, ó. E abre de novo. Pra aparecer a tela de carregamento. Então, vamos ver aqui. Olha! O que é isso? Acho que é uma ponta da ilha. Olha, o que é isso aqui? Tem um monstro novo aqui, hein? Então, eu acho que o sonho do Yawstrich com o sonho dele... Dá essa coruja. E tem outro bicho aqui. Mano, tem muita coisa vindo, hein? Caraca. Ai, ai. Vamos esperar, então. O legal é que eles... De novo, utilizaram uma concept chart. Isso tá sendo muito legal. Então, vamos lá. Cadê essa ilha nova? Olha lá onde ela fica. Entre o santuário e... Ai, que linda, cara. Eu gostei da ilha mítica. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ai, cara. Que maravilha. Bem-vindo à ilha mítica. Essa ilha onírica é o destino final para míticos. Não, não, não. O lar do gatalizador e dos sonhos míticos exóticos. Visite o menu de ajuda para aprender a preencher essa ilha. Menu de ajuda. Deixa eu coletar esse aqui. Ele é mítica. Consiga ele. É mítico. Eu já tinha ela. Venda. O que que tá vendendo aqui? Bonitos obstáculos, cara. Bonitos obstáculos. O negócio aqui. Gatalizador. Você pode transportar os monstros míticos para a ilha mítica quando alcançarem o nível 15. Às vezes também estão disponíveis a um valor mais alto do diamante no mercado da ilha mítica. Esportal. Olha lá. Sonho. Elemento sonho. Então gatalizador não é um mítico. É ele o responsável por... Mano, deixa eu pegar esse aqui. Vamos lá. Gatalizador. Ele é mítico. Classe mítico. E os elementos dele é sonho. Ah, eu nem ouvi o som dele, mano. Pera lá. Vamos ver aqui. Que bonitinho, né? Spernona, né? Da hora. Da hora. Achei que ia ser só uma cordinha normal, mas não. Faz um... Tá ligado? Um... Algo mítico mesmo. Deixa eu alimentar aqui pro pessoal. Não vai dar. Porque ontem eu gastei todas as minhas comidas, mas não sabia que eu ia precisar hoje. Tá. Nível 10 tá ótimo. Metas. Faça a clodinha e coloque um gatalizador. Tá. Aí eu faço o que? Eu vou pegar... Inclusive, eu vou fazer um teste com vocês aqui agora, tá? Eu vou mandar um monstro grandificado. Né? O meu Gijube grandificado pra ilha. E vamos ver se ele vai continuar grandificado. Talvez não, hein? Vamos lá. Trata a transportar. Eu nunca fiz isso. Esse teste. Então vamos lá. Trata a transportar este meu... Gijube. Long Gijube, cara. Os trombone, então. Nem se fala, né? 17 horas, né, meu querido? Sim. Ah, eu quero agradecer o Yoda, tá? Yoda aí, ó. Conseguiu. Só ele sabe. Mentira, gente. Quem tava na live sabe. Sabe do que eu tô falando. Ó. Ai, que legal. Vamos lá. Eu já vou ter completa aqui. Só vai faltar o tico-tico ali. Seu castelo não tem cama suficiente. Nossa, mas já... Boas, assim, tipo. Completamente de boas. Hum, não tá grandificado, gente. Que dó. Mas eu não consigo grandificar de... Desgrandificado. Ele já tava grandificado. Isso é grandificado? Pior que é mesmo. Nossa, esse monstro tão gigante. Da hora, da hora, da hora, da hora. Deixa eu alimentar ele pro... Pro 10. 6, 7, 8, 9, 10. Ah, ele pequeno tava alimentado, gente. Por isso que tava aparecendo pequeno. Mas tá grandificado sim. Então, assim, você transfere o monstro grandificado, ele continua grandificado, tá? Então, vamos lá pra ir espelhada. Eu tenho aqui os meus de Austrish. E um deles tá com roupinha, né? Então, tá tudo preparado. Preparadasso pra sair daqui, mano. Esse aqui não tá lignificado, né? Vamos lá, pra se desforçar. O que foi? Vamos nessa. Um dia e três horas. Desculpa aí, mas eu não vou esperar isso. A destruição da voz A gente já conhece Clássico Espero que ele tenha contidado com a voz dele Não tenha mudado Eu vou ver se tem tocha Vocês estão vendo bem baixinho, né? Olha lá Tem tocha Continua a voz Continua a voz, gente Que legal Tem tocha sim Eu vou botar umas três aqui Só pra Vai que alguém vem me visitar Aí já me Já me ajuda Eu falei que eu ia colocar três Mas já tô colocando tudo, né? Impressionante Vamos lá Eu já vou upar esse aqui Ih, já vou upar esse aqui Porque com certeza Os preços aqui São enormes Esse aqui também Porque com certeza vai pedir pra eu Né? Deixa eu ver até quando que eu consigo upar Caraca, olha a voz Esse é o avestruz, mano Acabou a comida, gente Galizador com o avestruz da tua voz Ei 20 horas Deu outra avestruz É impressionante, né? Vamos tentar de novo É, aí assim Eu acho que eu vou deixar pra Pra outro dia Vamos Ai, meu Deus Pior que eu vou passar o strombone aqui Eu vou ter que tirar esse avestruz, mano O avestruz normal daqui Seu caçal não tem cama o suficiente Você não tem? Sério que eu não tenho? E agora? Ele tem? Como é que será que agora ele tem? Aqui, ó Vou botar esse avestruz aqui E eu vou colocar, mano O strombone aqui Olha essa voz do avestruz Ele faz um Tá ligado? Tipo, muito bom Vou mandar esse aqui Porque eu já tenho um hotel guardado Nossa, nível 16 Por que, gente? Eu passei pro nível 16 seeking Boa Ra-se Big Black Inc Vão ver, vão ver Sete horas Depois Ó Mano Isso já basta Muito cantor Strombone É só vai faltar Corujela Aqui, mano Acordou Gela Pro Jesco Aqui Normalmente eu não vou ter não, mano Tá muito bom essa voz Vamos ver o strombone Strombone Vai Eita, mano Essa ilha tá muito boa Vai, vai, mando Brinca, brinca com o bichinho Eu vou tentar uma última vez Vou tentar porque, né Persistência, né, gente Na verdade, eu vou tentar, sabe, fazer o quê? Esse aqui Pra Isso aqui Eu vou comprar também Esse vídeo vai ficar enorme, gente Desculpa, mas Ilha nova, né Ilha nova, vamos Mano, esse avesso Ô, eu tô amando avesso, cara É meu favorito agora, tá E eu vou Eu vou dar um Acentuado aqui E vou entrar no jogo Pra ver se alguém já veio aqui Não, na verdade, não Eu vi aqui, o vídeo tá muito grande Tá muito grande Então Eu vou Só começar um outro vídeo Não sei se hoje ainda Mas é isso, gente Muito obrigado a todo mundo Que eu sou até aqui Deixa o like Se inscreve Se você não for Se inscreve no canal Se inscreve no canal Comenta aí embaixo O que você achou da ilha Esse é a pessoa Isso, gente Muito obrigado Até a próxima Tchau